Vamos fazer uma emenda na vara aqui, ó, passar por dentro um pontinho mais fininho dessa aqui, pra lá e pra cá, até aqui assim, e depois eu botar uma mal por cima, que é outra vara também da quebrada, pra ver se vai dar certo, passar um pouquinho de super bonde aqui, pra botar aqui dentro aqui, ó, entendeu, só com a mão, e depois vamos botar essa parte aqui por dentro dessa outra aqui, ó, pra colar depois, entendeu, essa aqui eu vou por dentro daqui, depois aonde vai colar e botar, vou botar essa aqui primeiro, só com a colinha daqui pra baixo, pra ficar aqui dentro aqui, ó, essa aqui vai ficar por dentro, esse furinho aqui, né, e essa outra vai ficar por fora, vamos ver se vai dar certo aí, valeu, ó, aí colado aqui agora, ó, tá, super bonde, fundeiro até aqui assim mais ou menos, vamos pra outra parte, ó, aí colado aqui agora, tá, super bonde, fundeiro até aqui assim mais ou menos, vamos para outra parte. Agora eu passei essa parte aqui para dentro aqui. Vou colar essa aqui agora aqui por dentro aqui na posição certa para depois colar a outra. Olha, já ficou assim. Agora eu vou testar para um peixe aí, preferência com dourado. E aí